Música Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à Câmara Municipal. Vamos dar início aos trabalhos da audiência pública em relação ao processo 2850-2020. Projeto de Lei 76-2020, que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021 e da outras providências. Para dar andamento aos trabalhos, convidamos para compor a mesa diretora vereador José Dimas, presidente da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Orçamento desta Edilidade. Pedimos também para compor a mesa diretora vereador Roberto do Elevin, relator da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Orçamento. Senhor Erlen Souza Monteiro, técnico da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Gostaríamos de agradecer e registrar a presença de todos aqui presentes. Lembramos a todos que esta audiência está sendo transmitida ao vivo nos canais 7 da NET e 9 da Vivo, assim como no site, nas redes sociais da Câmara Municipal de São José dos Campos. Esclarecemos que, em razão da pandemia da Covid-19, o número de participantes foi limitado a 50 pessoas para assegurar o distanciamento mínimo e evitar aglomeração, assim como estabelecido o uso obrigatório de máscara. Advertimos que, durante a realização desta audiência pública, conforme ato da mesa número 11, barra 2020, não será permitida a afixação de cartazes, faixas e similares nas dependências do plenário, assim como o uso de apitos ou outros instrumentos sonoros, bem como quaisquer manifestações verbais que conturbem as discussões. Esclarecemos que os interessados em se manifestar deverão se inscrever a partir de agora, na mesa que se encontra neste auditório, ao lado da porta de entrada, tendo, para tanto, 30 minutos. Cada inscrito terá direito à manifestação de, no máximo, 3 minutos. O desenvolvimento da audiência pública terá a seguinte organização. Primeira parte, abertura e comentários pelo presidente da Comissão de Economia, expondo os motivos e objetivos da audiência pública. Segunda parte, apresentação pelos técnicos da Prefeitura, para exposição do assunto, objeto da audiência pública, com duração máxima de 30 minutos. Terceira parte, manifestação dos cidadãos presentes e representantes de interesses de segmentos da sociedade e dos partidos políticos, com duração máxima de 3 minutos para cada um. Quarta parte, comentários por parte dos técnicos do poder público, com duração máxima total de 15 minutos. Quinta parte, encerramento pelo presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento desta Casa. Para a manifestação dos cidadãos, será obedecida a ordem de inscrição, sendo que cada um terá direito a uma única manifestação. O tempo total do conjunto destas manifestações não poderá exceder a 120 minutos. Gostaríamos de convidar o vereador Sérgio Camargo. Ele é membro da Comissão Permanente de Economia e Finanças e Orçamento desta Casa. Todas as manifestações ocorridas na audiência pública serão gravadas e, posteriormente, disponibilizadas no site da Câmara para Divulgação e Controle Público. Durante a audiência pública, será mantido no recinto para consulta dos interessados ou material relativo ao tema. Eventuais casos omissos em relação ao procedimento da audiência pública serão resolvidos pela Presidência dos Trabalhos. Com a palavra, o presidente da mesa, vereador José Dimas. Boa noite a todos que fazem presente nesta audiência pública, embora com muitos ajustes, com muita dificuldade. Quero agradecer o empenho de cada um pela inscrição, pela participação, e já estou vendo que muitos deram sugestões, e nós vamos presenciar, ao longo desta audiência, aquilo que é garantido pela lei, que é a participação popular. Então, nós queremos agradecer já a participação de cada um, que vai dar a sua contribuição. agradecer a presença também nessa mesa do vereador Roberto Deleven, membro da Comissão, Economia e Finanças, também o vereador Sérgio Camargo, da Comissão, e o senhor Erlen, da Prefeitura, que vai nos colocar aí, vai fazer a primeira parte, que será a apresentação. Bom, quero dizer que nós nos reunimos muito para chegar nesse formato possível, uma vez que a lei nos dá um tempo determinado para que essa lei seja apreciada e votada nesse primeiro semestre ainda. Fizemos várias reuniões, não é à toa que temos ainda, depois da audiência, mais alguns dias, para quem quiser participar, ainda há tempo de emendas. nesse período, a gente vai garantir e ampliar a participação popular. Então, fico muito contente e agradecido pela presença de todos. Quero também já agradecer a presença aí do secretário, secretário de Finanças, secretário de Administração, senhor José de Mello. Gostaríamos de convidar o senhor José de Mello Correia para compor a mesa diretora. Ele é secretário de Gestão Administrativa e Finanças da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Há uma reclamação aqui, não deram palmas para o Sérgio Camargo, só para o secretário. Quero fazer dessa sessão de hoje, extraordinária, uma mais descontraída, apesar de falarmos de números, mas é importante a população saber aonde, quanto de valor financeiro e aonde será empregado. Então, é importante isso. Então, de uma forma mais, bastante próxima, nós queremos dar a abertura dessa sessão. Então, muito obrigado mais uma vez. declaro aberta a presente sessão. Neste momento, teremos a apresentação técnica pelo senhor Erlen Souza Monteiro, secretário adjunto de Gestão Administrativa e Finanças da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Boa noite a todos. Apenas para o senhor Erlen, se o senhor sentir a vontade, se quiser retirar a máscara para a sua apresentação, guardar a devida distância, por favor, sinta a vontade. Obrigado. Porque falar com essa máscara aqui não é fácil. Boa noite a todos. Boa noite a toda a mesa. Obrigado pela presença de vocês. O tempo não é dos mais favoráveis, então tem que agradecer a presença de cada um de vocês. Obrigado mesmo. Como o vereador disse, vamos tentar fazer uma apresentação breve, sucinta, para não ficar muito maçante com relação aos números a serem apresentados. Nós fizemos sete audiências públicas quando da elaboração da LDO. Começamos no dia 23 de março, lá na Vista Verde, depois fomos em Santana, no Jardim Santa Fé, no Distrito de Eugênio de Melo, no Bosque dos Eucaliptos, viemos aqui na Câmara e terminamos lá no Distrito de São Francisco Xavier, no dia 31 de março. Um comparativo entre as receitas orçadas na LOA 2020 e o orçado para LDO 2021. Para o orçado para 2020, nós temos o valor de R$ 2,682,000,000,000. Para 2021, estamos estimando R$ 2,729,000,000,000,000,000. Um acréscimo de cerca de 1,7% em relação ao orçado de 2020. Lembrando que os índices utilizados, a gente faz isso, a nossa metodologia utiliza o boletim Focus do Banco Central, do dia 28 de fevereiro de 2020. Depois do dia 28, muita coisa já aconteceu, muita coisa já mudou, porém estão aí os números que nós utilizamos para fazer as nossas projeções. O IPCA foi de 3,75% ao ano para 2021 e um PIB de 2,5% ao ano. A economia do país está num momento em que a gente não consegue fazer muitas projeções para esse ano, porém, para o ano que vem, as projeções não fogem muito disso daí. O total de R$ 2,729,000,000,000,000 a gente tem de receitas próprias 1 bilhão 987 milhões, dos quais a principal arrecadação nossa é o ICMS, uma transferência do Estado, com 1 bilhão e 21 milhões, cerca de 51% do nosso orçamento, dessas receitas próprias. Depois, a gente tem o ISS, o Imposto Municipal sobre Serviços, com 382 milhões. Depois o IPTU, com 306 milhões, e o IPVA, com 157 milhões. Os demais impostos que compõem as receitas próprias, somam cerca de 121 milhões de reais. Além das receitas próprias, nós temos as receitas vinculadas, aquelas que têm destino certo. Operações de crédito, o SUS, o Fundeb. Então, ali, o Fundeb representa 340 milhões. O SUS, 144 milhões. As operações de crédito, 61 milhões. E o FNDE, da educação, 58 milhões. Todas as outras receitas vinculadas, somam 139 milhões. Com isso, o total das receitas vinculadas, é de 742 milhões para 2021. Falamos das receitas, vamos falar das despesas. O orçamento, a LDO, prevê o equilíbrio. Então, a gente não trabalha com superávit. O que a gente arrecada, a gente destina para algum lugar. A administração direta da prefeitura prevê, para a prefeitura, 2 bilhões, 489 milhões. Pouco mais de 91% do nosso orçamento. Depois disso, a gente destina cerca de 77 milhões para o Instituto de Previdência, do servidor municipal. 70 milhões para a Câmara, 26 milhões para a Fundação Cultural e 67 milhões para a Fundaz. Se pegarmos aqueles 2 bilhões, 489 milhões da prefeitura, e dividirmos pelos grupos de despesa, a gente vê que as despesas correntes da prefeitura correspondem a 52% das nossas despesas. Cerca de 1 bilhão, 299 milhões. Depois disso, as nossas despesas com pessoal e encargos são de 868 milhões, cerca de 35% da nossa despesa. Depois temos os investimentos com 241 milhões, cerca de 10% do nosso orçamento. E as despesas com juros, amortização e reserva de contingência, 81 milhões. Separando por secretarias, esse gráfico aqui mostra bem quais as grandes prioridades da prefeitura. A saúde corresponde a 32% do nosso orçamento. As despesas com educação, 29%. As outras secretarias, todas somadas, cerca de 30%. E cerca de 9% os encargos gerais, as despesas que a prefeitura tem com juros, essas coisas ao longo do ano. Então ali está o orçamento. 2,489 bilhões da prefeitura. A saúde tem 793 milhões previstos para 2021. A educação, 712 milhões. Os encargos gerais, 231 milhões. A manutenção da cidade, 193 milhões. A secretaria de gestão habitacional e obras, 114 milhões. A secretaria de mobilidade urbana, 97 milhões. Apoio social ao cidadão, 92 milhões. A secretaria de gestão administrativa e finanças, 79 milhões. O esporte e qualidade de vida, 50 milhões. A proteção ao cidadão, 45 milhões. A governança, 35 milhões. Urbanismo e sustentabilidade, 18 milhões. O apoio jurídico, 15 milhões. Inovação e desenvolvimento econômico, 14 milhões. E o gabinete do prefeito, com apenas 1 milhão. Na verdade, é um pouco menos de 1 milhão, que é arredondando 1 milhão. Obrigado. Teremos agora a manifestação dos cidadãos inscritos. Esclarecemos que, conforme ato da mesa, número 11, barra 2020, cada manifestante terá 3 minutos para se pronunciar. Primeiro inscrito, o senhor Mário Célio de Oliveira. Por gentileza, o microfone. Aqui à frente, senhor. Jardim Interlagos. Peço por gentileza que chegue próximo ao microfone e que continue usando a sua máscara, por gentileza, mas que fique próximo ao microfone para que sua voz saia perfeitamente, para que possamos entendê-la. Boa noite a todos. Eu vou terminar a apresentação que se encontra ali. Meu nome é Mário Célio de Oliveira, sou conhecido como Célio no Interlagos, sou presidente do CGU. Estou aqui representando não só o Interlagos, como também as comunidades. Torrão de Ouro, Condomínio CDHU, Jardim Mesquita. Sou presidente de uma entidade ONG chamada Projeto Vida Plena, no qual eu tenho desenvolvido esse trabalho há 13 anos com as crianças da minha comunidade. Eu quero reivindicar aqui, na área da saúde, o orçamento. Por eu ser focado na diretoria, presidente do CGU, eu vejo que a nossa UBS, ela precisa de uma ampliação. Se vocês puderem, numa oportunidade, estar pensando em avaliando essa minha reivindicação, a comunidade fica agradecida, as comunidades que eu citei aqui. Segundo, a preferência é para a prefeitura fazer uma... Como é que eu vou falar aqui, em cima dessa BESP? É uma fiscalização, porque os canos de esgoto que ligam o bairro do Interlagos, Jardim Mesquita, CDHU, para fora do bairro, que se passa ali pela Jomeas, estão estourando a cada dia, um do lado do outro. Tudo significa o quê? Que a manilha já não está mais suportando o número de detritos que passam por elas. Então, essas são as minhas reivindicações. Eu quero agradecer a todos pela oportunidade. E uma boa noite. Próximo inscrito, o senhor Leandro Francisco Gimenez. Boa noite a todos. Na pessoa do vereador José Dimas, presidente da comissão, cumprimento a todos da mesa, também a todos os presentes. Eu estou aqui enquanto liderança do bairro Jardim Sul, e a gente vem aqui, sabendo da importância dessa reunião, trazer algumas reivindicações lá para o bairro Jardim Sul. A primeira é a inclusão da nossa praça, do bairro Jardim Sul, no programa Minha Praça de Volta. A nossa praça sempre tem grande movimentação, então, por isso, a gente pede a reforma, a inclusão da praça no projeto Minha Praça de Volta. Também da área verde Valdomir do Manzini, que fica na rua Fusano Biocota, no Jardim Terras do Sul, e também a praça das Três Mangueiras, que fica localizada no final da rua Orlando Balbino da Silva, também no Jardim Terras do Sul. Também a gente pede, isso até eu já estive conversando com alguns vereadores, a colocação, se possível, de uma academia ao ar livre na área conhecida lá no Jardim Sul como Gruta da Santa Cabeça. Nós temos uma área lá que pode ser aproveitada para a colocação de uma academia ao ar livre. Também a gente pede também a urbanização das vielas do nosso bairro. Nosso bairro tem aligações por vielas tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Então, a gente pede a colocação, a urbanização das vielas. E também a colocação de piso de borracha ou grama sintética no playground da nossa praça. Hoje, a nossa praça, o playground da nossa praça é com areia, e a gente sabe dos riscos para as crianças, riscos de micose, riscos de doenças que a areia pode causar por contato com animais, com cachorros, gatos. E a gente pede, então, isso. E também, um pouquinho mais, e também o recapiamento asfáltico de todo o nosso bairro do Jardim Sul. Muito obrigado. Próximo é inscrito, o senhor Hernani Santos. Peço, por gentileza, que alternem os microfones. Pode, por gentileza, para que dê tempo do nosso colega. limpa-los. Só para facilitar, eu sugiro que fale o nome e o bairro de onde cada um, o bairro que representa, mas não se preocupe em anotar, eu estou anotando só por minha própria anotação, mas existe na Secretaria da Câmara, que depois vai fazer a decupagem, e vai transcrever tudo o que vocês falaram, e isso aí será analisado pela comissão e também enviado à prefeitura. Então, tudo o que você falar será registrado e será, certamente, devolvido a vocês o encaminhamento. O senhor Hernani está representando a região leste, presidente. Como eu falei, meu nome é Hernani, sou morador da região leste, sou comerciante. Por gentileza, fica bem próximo ao microfone de frente, por gentileza. Frente ao microfone. Aqui. Obrigada. Alô? Meu nome é Hernani, sou morador da região leste, sou comerciante. E hoje aqui a gente está tendo a oportunidade de estar aqui presente como cidadão. E também dando a sugestão, fazendo a nossa parte como cidadania aqui. E como morador e comerciante, a gente acabou tendo a oportunidade de estar escutando a população. Em nome dos moradores, amigos. Há um bom tempo, da nossa região leste, que eu falo é estendida, a região, a Estrada do Cajuru, a Dom José Antônio Couto, a famosa Estrada do Cajuru, que vai seguir as suas adjacentes, que vai chegar ao Barro de Serrote, vai chegar ao Colinas 1, Colinas 2, Jardim Helena, Jardim Mariana 1, Jardim Mariana 2, Campo São José e Pousada. E demais ainda. Essa população está vindo com um desenvolvimento muito grande. A população está indo, moradores para lá. E, com isso, a população precisa de uma estrutura. O que eu digo? Há exemplo ao tempo nosso, que é bem curto, mas a gente vai tentar resumir. Primeiro passo, é um PEB, uma área de descarte comum lá para a gente. Uma área de SUPS, que aconteça que as pessoas consigam descartar. E eu falo o seguinte, demandam isso aí também, venham ter um protocolo aqui com baixo assinado, que eu peço para que vocês consigam protocolar isso. Mas, resumindo ao nosso tempo, eu vejo que a pousada do Vale também tem uma área comum, uma área bela lá, com o campo que está jogado. Falta uma cerca, uma rede, uma grama mais bem tratada. Para quê? Para o desenvolvimento do esporte. E eu vejo que a gente está largado lá. Então, a gente aproveitando a reunião do LDO, eu acho que lá caberia a um polio esportivo. Eu não falo fazer um, mas fazer uma reforma daquela região. Terceiro ponto, que eu vejo ali no Jardim Mariana, tem uma área comum também, que a gente poderia estar colocando um salão comunitário para trabalhos sociais e culturais na nossa região. E eu vejo assim, a questão da segurança pública, cabe também a um posto, ostensivo para a segurança, seja ela municipal ou a pública, já está cabendo na nossa região. O nosso UBS lá é interessante, sim, atende, mas a demanda está aumentando, a população está crescendo. Dez segundos para concluir. Então, a gente vê que a gente já está precisando de um UPA. O nosso tempo está curto, mas eu estou também depois à disposição. O nosso tempo é esgotado. Obrigado, Arthur. Próximo é inscrito, o senhor José Vanderlei de Almeida. Peço por gentileza que fale bem próximo ao microfone. Boa noite a todos, senhores da mesa, boa noite. Meu nome é José Vanderlei de Almeida. Eu vim aqui fazer uma simples reivindicação a respeito do nosso albergue aqui em São José dos Campos, no Monte Castelo. O nosso albergue tem a necessidade de ser ampliado, mas não apenas estruturalmente. Ele precisa ser ampliado de uma forma interna. Como, por exemplo, se colocássemos em nossos albergues, ou em nosso albergue, um tempo em que eles tivessem uma recriação, e também um tempo de profissionalização, a fim de que eles não viessem para o albergue apenas para dormir, seguindo regras, vem, dorme, levanta, sai, e esse ciclo vicioso faz com que eles continuem dependendo do albergue e daquilo que supostamente é oferecido como socorro. Ao contrário disso, se eles sentissem que fossem ressocializados, tivesse um momento de lazer lá dentro, nessa ampliação, e também um momento em que eles pudessem ser reprofissionalizados, eu acredito que poderíamos não apenas acolher algumas pessoas, mas transformá-los, a fim de que pudessem voltar para a área de trabalho. Eu tenho um amigo que foi mendigo por 22 anos, e ele foi restaurado, ele é um pastor evangélico, e muitas pessoas são restauradas através do trabalho dele hoje, tendo sido ele mendigo antes. Hoje ele é um profissional, é um empresário, pela oportunidade que teve, e depois teve uma vida cristã também. Então, acredito que essa inclusão recreativa e profissionalizante dentro de uma ampliação do albergue seria muito útil para eles. Também reivindico, por favor, o recapiamento do asfalto na Avenida Doutor Astrogildo Machado, Jardim Jussara. É uma via bastante ondulada, bastante tortuosa, e, além de muitos acidentes, muitos danos em veículos, morei ali por um bom tempo, é uma rua que precisa muito desse reparo. E também a Sebastião Galberto, a rua do Baitaburguer, aquela calçada ali, beirando a linha do trem, é muito danificada, já vi muitos tombos lá, eu em família, já presenciei tombo em família, se fosse recapiada e fosse feito também uma ciclovilha ali, se houver espaço suficiente para isso, seria muito bom para nós ali. Eu agradeço a todos, atenção, uma boa noite. Próximo inscrito, o senhor Francisco Bento Pereira, representando a região leste. Por gentileza, fale bem próximo ao microfone. Boa noite. Boa noite à mesa, boa noite aos senhores, de sua residência, para vir aqui hoje, nessa audiência pública. Eu represento a região do Novo Horizonte, eu falo região, porque o Novo Horizonte é bairro, mas nós temos hoje uma concepção de região. A região do Novo Horizonte é uma região que está crescendo bastante, mas em número de pessoas. Nós precisamos levar lá mais equipamento público e mais também levar empresas, levar lojas, criarmos um polo mais industrial e mais comercial para gerarmos emprego na própria região. Isso vai impactar na nossa mobilidade urbana, nesse transado de pessoas diário para o centro da cidade e para outras regiões para trabalharem. E essa é uma das nossas reivindicações. Temos muita região lá, o Roberto, que é na nossa região, o Roberto do Eleven, que é área irregular. Então, precisamos regularizar essas áreas. Então, tem que ter regularização fundiária para que isso gere essa concepção de formar empresas, que a empresa não pode ir em qualquer lugar, ela tem que ir em um lugar que esteja regularizado. Então, precisamos regularização das áreas fundiárias para que possamos gerar esse emprego. Nós temos uma UPA no Novo Horizonte, a UPA que já está até meio obsoleta, já foi reformada há pouco tempo nessa própria administração, mas ela está obsoleta. Então, nós precisamos de ter um hospital de clínica leste, tema clínica sul, tema clínica norte, a clínica leste seria uma excelente opção também para nós e criarmos uma UPA na região do Campo São José. O Hernani falou agora há pouco e colocarmos uma UPA no Campo São José e fazermos um hospital de clínica leste. Seria uma UPA melhorada, não é um hospital como está sendo feito agora, esse hospital de retaguarda, mas seria uma UPA que gerasse muito mais qualidade de vida para aquela região que está crescendo bastante. Lá está indo muito empreendimento imobiliário, como disse o Hernani, mas não está indo, está precisando de mais equipamento. Se bem que hoje nós temos uma UPA aumentada, tivemos a nossa UBS que foi reformulada, colocada em outro prédio, nós temos hoje a rotatória do gás, hoje que está muito bem adiantada já, e vai ser inaugurada, e, aliás, vai gerar muito mais comércio para a região lá, vai gerar mais fluxo de pessoas que vão conhecer a nossa região e vão querer investir ali. E a nossa intenção é que aquela mão de obra que está ali presente na nossa região seja usada na própria região. É levar mais equipamentos públicos, levar mais comércio, mais emprego. A nossa UBS, a nossa UPA, que poderia ser transformada em hospital, de clínica leste, e nós precisamos mais em escolas também. Temos duas creches agora para ser inauguradas, não é, Roberto? Lá na nossa região, lá no Paineiros e também no Santa Hermínia, mas que venham outros equipamentos também para poder reforçar ainda. Seria mais transporte, porque vai aumentar muito o número de pessoas. Então, seriam essas nossas reivindicações e colocar para vocês que a nossa região está crescendo bastante. precisamos de mais equipamentos e precisamos dessas poucas coisas que podem ser feitas. Obrigado a todos. Próximos inscritos, o senhor Aparecido Antunes. Peço por gentileza que fale bem próximo ao microfone. Boa noite a todos, boa noite à mesa, ao vereador Roberto da nossa região, ao vereador Marcão, estamos aqui presentes aos demais vereadores. Eu continuo a fala do Bento, do Enane, nós até, o vereador Roberto falava, cadê a Zona Leste aqui nessa audiência? E coincidiu que, ainda bem que nós estamos aqui, Roberto, você não ficou sozinho. A Zona Leste hoje, ela é a menina dos olhos de São José. A área de empreendimentos imobiliários gera muita cobiça naquela região. Diferente da Zona Norte, que é mais acidentado, os terrenos, a Zona Leste ainda tem grandes áreas que dá para fazer grandes empreendimentos. E agora, a cada dia, brotam prédios e prédios na nossa região, mas nós não estamos discutindo com a comunidade já residente o impacto que essas novas habitações causam na nossa região. Então, nós precisamos aí que seja implementada alguma política quando for iniciar um projeto habitacional novo, que seja discutido com a população o impacto que isso vai gerar. Então, nós precisamos aí discutir isso para o futuro. Uma outra condição também é a saúde básica no extremo da Zona Leste. Então, nós temos lá a UBS avançada no Majestique, nós temos no Santa Hermínia, mas ainda temos muito o que avançar. A nossa região, o posto do Majestique, ele faz o atendimento até Piedade, até a divisa de Caçapava, Jambeiro. Então, toda aquela área é São José dos Campos e é a área de maior desenvolvimento na nossa região. E, infelizmente, nós estamos negligenciando. Então, dá uma atenção aos agentes comunitários de saúde. Quanto mais atendimento básico nós tivermos, menos atendimento teremos nas nossas UPAs. Então, nós precisamos pensar isso a longo prazo, mas com implementações já. Outra coisa também, uma sugestão para os vereadores, em relação ao polio esportivo das regiões. Seria necessário a criação de um conselho gestor para cada polio. Então, nós vemos o polio do Novo Horizonte, ele fica aberto, ele fica funcional, está bonito, está reformado, agradecemos também. Porém, nós não temos a participação da comunidade nas decisões das atividades a serem realizadas. Assim como é realizado também nos postinhos de saúde, que existe um conselho que participa. Então, fica a sugestão para que nós possamos criar um conselho gestor dos polios esportivos ou dos espaços de atividades comuns. Acho que é isso, gente. Obrigado. Próximo inscrito, o senhor José Carlos Costa. Peço por gentileza que fale bem próximo ao microfone. Boa noite. Eu resido no BNH do satélite, e a minha reivindicação, coincidentemente, é que o rapaz já disse aí, sobre o encanamento de água. Lá já está muito obsoleto, fazem praticamente 50 anos que foi feito. No tancho que eu moro, na rua que eu moro, tem 22 casas, 17 já foram abertas, porque o cano ainda é de ferro e está enferrujado. Ontem mesmo, eu pedi um pedaço do cano para trazer aqui, eles não deixaram, sexta-feira. Eu pedi um pedaço do cano para trazer aqui, para mostrar, mas o pessoal da Sabesp, eu não quis me dar, não. Parece que tem medo que a gente faça essas coisas. Então, a reivindicação é que mude aquilo ali e asfalte totalmente, que tem muito buraco que foi asfaltado, então, tem muita coisa ali para ser feita. Outro detalhe, a UBS do satélite está precisando de uma reforma boa ali, que os vidros estão trincados, a parede trincada, e tem uma entrada só para pegar medicamentos. Então, lá tem espaço para fazer outra entrada, e aí adianta, porque ali chega, eu já cheguei a ficar ali três horas para pegar medicamentos. E uma outra coisa que é muito importante, que aí não sei se é o coordenador nessa área que dá essa desculpa, mas o caminhão que corta as árvores está sempre enguiçado, sempre quebrado, eu não sei se isso daí faz parte de que o caminhão é alugado ou não é, mas sei dizer que eu nunca consigo que eles podem a árvore perto de casa. Então, o coordenador disso está toda hora que eu ligo para ele, converso com ele, ele fala que o caminhão está quebrado. Então, eu gostaria que desse um caminhão novo, ou então mudasse a empresa que faz esse serviço aí, porque desse jeito não dá. Está ok? Obrigado. Próximo inscrito, o senhor Thomas Henrique Barbosa. Peço por gentileza que fale bem próximo ao microfone. Boa noite à mesa, boa noite aos presentes. Parabéns à Câmara por organizar esse evento aqui presencial, ainda tendo essa pandemia. E é importante que a sociedade joseense possa participar, sobretudo de um assunto tão importante como discutir o orçamento da nossa cidade. E todos aqui trouxeram pautas muito importantes, muito legítimas, e que são preocupações cada um de sua região, mas eu trago uma preocupação um pouco diferente, que é a preocupação com as despesas da cidade que estão aumentando e a gente precisa reduzir. A lei de diretrizes orçamentárias que a Prefeitura está elaborando e apresentou à Câmara Municipal foi apresentada no início de abril, quando a gente ainda não tinha a perspectiva que temos agora dessa crise da pandemia do coronavírus, que também impacta a economia da nossa cidade. Então, hoje que a gente tem um município que acumula uma dívida de mais de R$ 800 milhões, sendo cerca de R$ 85 milhões em dólar, no momento que o dólar tem subido, eu peço a sensibilidade do Poder Público e da Prefeitura e dos vereadores que vão analisar o LDO, para que a gente possa debater e discutir um corte de gastos e um corte de gastos também na máquina pública. Foi apresentado aí o dado que nós gastamos pelo menos um terço da verba do município com a folha salarial dos servidores, do serviço público, e o ministro da Economia tem dito muito sobre pensarmos, a nível federal, num congelamento do gatilho salarial dos servidores. Eu acho que a gente pode também, excepcionalmente em 2021, já que a gente tem visto que nessa crise da pandemia do coronavírus, que impacta a economia, o setor privado, produtivo, tem sido impactado também, que o setor público dê o seu exemplo e consiga também os servidores públicos, é claro que a gente pode pensar em áreas essenciais que sejam dispensadas disso, mas que o setor público também dê o seu exemplo e repense isso, sobretudo porque a LDO foi discutida antes de a gente ter esse impacto econômico tão relevante em nossa cidade, o que compromete um pouco da nossa previsão. O colega ali falou, inclusive, da saúde básica, que é uma preocupação de todos, sobretudo nesse momento, e é uma preocupação que eu quero trazer também, porque, apesar do orçamento da saúde estar previsto um aumento, há uma redução de 4 milhões na saúde básica. E os mesmos 4 milhões que vai reduzir na saúde básica, é o valor que vai aumentar no orçamento da Câmara Municipal. Eu acho que esse não é o momento da gente fazer esse tipo de prioridades. Acho que a gente está invertendo as prioridades. Então, eu peço que, nesse debate da LDO, vocês tenham a sensibilidade de reverem esses erros que foram cometidos. Muito obrigado. Não havendo mais inscritos, ouviremos agora as considerações finais pelo senhor José de Mello Corrêa, secretário de Gestão Administrativa e Finanças da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Alô? Boa noite. Boa noite a todos. Presidente da Comissão de Economia, Finança e Orçamento, José Dimas, vereador Sérgio Camargo, também aqui membro da comissão, o relator Roberto do Elevem, o Erling, secretário adjunto. Queria cumprimentar todos os funcionários que tão bem organizaram hoje, dentro da questão da pandemia, uma organização fantástica. Queria cumprimentar também o vereador Ciborgue, que está ali, o vereador Marcão e todos que estão presentes. É importante esta audiência, mas eu queria dar um pouquinho, explicar como foi construída essa lei, como foi construído o projeto de lei, não a lei porque ela só vai virar lei depois da votação e depois da ampla discussão interna aqui na Casa de Leis. em fevereiro deste ano, nós não tínhamos ainda a visão do que ia acontecer em termos de coronavírus e de pandemia e os aspectos e a afetação que isso iria ter na economia do Brasil. Ora, começamos em fevereiro com um aumento previsto de PIB, produto interno bruto, para 2021, da ordem de 2,5%. Mais uma inflação de 1%. Com isso, nós teríamos uma perspectiva de ter um aumento do orçamento geral, tanto da Prefeitura como dos seus entes, de 13,5%. No trabalho que foi feito com a equipe econômica nossa, com o Erling, comigo, nós fomos entendendo, então, em março, o que estava acontecendo. E verificamos e pudemos prever, de alguma forma, a queda que iria se afrontar na questão do PIB. Então, por isso que vocês viram na apresentação, que nós colocamos apenas um aumento orçamentário de 1,7%. Ou seja, caiu pela metade já essa previsão. Claro que as coisas estão andando. Ela não é uma coisa... O planejamento da LDO, ele não é estático, ele é dinâmico. Além do que, a LDO é lei de diretrizes orçamentárias. Ela vai nos dar uma série de índices, uma série de outros números. Para que a gente possa, isso sim, para aqueles que estão começando agora nessa área econômica, nós vamos para a lei orçamentária anual. E é nessa que nós vamos poder trabalhar definitivamente, já com os números corretos do que vai acontecer. Então, eu queria dizer para vocês, apesar da preocupação de algumas pessoas, que nós estamos, sim, nós temos equipe econômica, nós já refletimos uma parte da questão da LOA, da LDO, agora com o coronavírus. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, eu queria comentar aqui a palavra do nosso munícipe, de que a prefeitura tem uma dívida de 800 milhões de reais. Realmente tem. Mas é uma das menores dívidas das cidades do Vale do Paraíba, se não do estado de São Paulo. Porque é uma dívida de curto, médio e longo prazo. É uma dívida que hoje representa menos de 30% do nosso orçamento. Você for observar que a dívida do Brasil, dos estados e de muitos municípios, é praticamente o produto interno bruto daquele município, você vai ver que São José está muito bem. Além do que, o gasto patronal, o gasto salarial com os servidores, hoje é um dos mais baixos do Brasil, se não 39%. A lei exige um máximo de 54%. Tem cidades no estado de São Paulo, como Ribeirão Preto, que gastam 60%. Eles já estão, o prefeito lá já tem problemas com isso, já está acima do limite constitucional. Então, nós estamos com 39%. Então, eu entendo que não há porquê o servidor público, que é aquele que trata o cidadão, é aquele que trabalha para o cidadão, que oferece serviço, puni-lo com a proposta de mudança salarial nesse momento, se nós temos um equilíbrio. Então, esse é um ponto importante que nós pesamos também na questão da legislação. O prefeito Feliz Ramut, o ano passado, e como a gente trabalha sempre com muita prevenção, com muito cuidado, nós fizemos todos os concursos públicos, de médicos, enfermeiros, agentes, todos os concursos necessários, porque em ano eleitoral não se pode fazer concurso e contratar. Você pode fazer o concurso, mas você não pode chamar. Então, nós fizemos, e nós estamos chamando, sim, pessoas para ajudar, principalmente na questão da saúde do corona. Então, esse é um ponto. Queria também dizer que, em melhorando a situação, não temos aqui, presidente, Sérgio, nós não temos aqui a bola de cristal, mas em melhorando a situação, alguns dos pedidos da LDO e da própria LOA podem ser implantados esse ano ainda, se nós tivermos uma condição de trabalhar. Então, a questão do corte de despesas, uma coisa que o prefeito Feliz também arrumou e fez a lição de casa certinho, quando ele entrou em 2017, ele juntou na mesma secretaria, ele juntou quem recebe, ou seja, a questão de arrecadação, e quem gasta, que são as compras na mesma secretaria. Portanto, não há conflito de secretários, é um secretário só. Ele vê o que ele vai gastar naquele mês, faz as projeções, e vou falar um número para vocês aqui de projeções, ele faz as projeções e ele regula a despesa com os outros secretários. Então, existe um equilíbrio. Para vocês terem uma ideia, este ano, nós deixamos de arrecadar até maio, agora, números próximos, mais ou menos 80 milhões de reais. O PL 39, que foi agora aprovado pelo Bolsonaro, ele foi, está sendo já utilizado, ele vai trazer para nós 80 milhões de reais. Mas, se o corona continuar, realmente nós vamos ter um déficit. E aí nós vamos ter que trabalhar, realmente, uma série de outras expectativas e perspectivas para resolver. Mas, ainda é muito cedo para se tomar uma atitude, por exemplo, do gatilho. Não sabemos se nós precisamos ir para isso. É muito cedo para se tomar mais atitudes da nossa sofrida previdência, certo, vereador Sérgio? Então, nós temos, realmente, que observar, mas nós vamos observar, diariamente, essas questões. E uma coisa é certa, nós não vamos deixar de investir na cidade. Nesse governo, nós tivemos a aprovação, e a construção, e a entrega, da Via Cambuí, do Arco da Inovação, da Rotatória do Gás, entre outras grandes obras. Então, eu só queria dizer para vocês que nós temos essa responsabilidade, fiquem tranquilos. A questão do endividamento não é problema, muito pelo contrário. Ela trouxe solução, lá atrás, quando o Eduardo Cury emprestou do BID um certo valor, para que a gente pudesse fazer essas obras na cidade. Estão todos equacionados. O próprio projeto de LED é um projeto altamente criativo, onde nós emprestamos do Banco do Brasil 30 milhões de reais, desculpe, 32 milhões de reais, colocamos mais de 50 mil LEDs, e com este valor de economia, que dá por volta de 30%, 40% da conta de luz, nós estamos pagando as prestações. Ou seja, o munícipe não colocou a mão no bolso em impostos para esse projeto do LED. Então, são projetos criativos que têm que ser feitos, claro, aí dentro de uma perspectiva, para não deixar um endividamento na cidade, como nós já vimos no passado. É isso que eu queria só explicar, presidente. E agradecer mais uma vez a presença de todos que vieram e cooperaram com a construção da nossa lei. Obrigado. Para encerrar esta audiência, com a palavra o presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento desta Edilidade, vereador José Dimas. Eu quero parabenizar a todos, eu achei muito interessante as sugestões, bastante pontuais. Lembrando aqui que tem dentro dos canais para você fazer a sua reivindicação, quem nos acompanha agora pelas mídias sociais, pode entrar no site, tem até o dia 4 de junho, para efetivar as sugestões. Vou quebrar um pouquinho o protocolo, agradecendo os membros da Comissão de Economia e Finanças. Aliás, quero mencionar a presença dos vereadores Ciborg, Rogério Ciborg, vereador Marcão da Academia, sempre presente. E vou passar a palavra, então, agora ao nosso relator, o vereador Roberto do Eleven, para as suas palavras finais. Está tudo liberado aqui. Aprendeu. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria parabenizar cada um de vocês por estar aqui, se preocupando com a cidade, com a sua região, a forma que foi conduzida essa audiência pública, do jeito que vocês falaram, explicaram o problema de cada região. Parabenizar aqui a região leste, que foi bem representada hoje. A gente sabe que precisa de muita coisa, mas está em andamento. Eu só vou responder. Hoje eu vim aqui mais para ouvir, mas o Vento, o amigo, falou lá, estão fazendo quatro escolas, uma no Jardim São Zé, duas no Santo Hermínio, no Paineira. Mas essa reivindicação de vocês é importante. A gente está sentando, ver o que pode fazer, adequar, igual o Melo, o secretário de Finanças, falou que algumas coisas ainda pode colocar. Mas parabéns para vocês. Parabéns para você, Melo, Eli, obrigado pela sua clara explicação. Obrigado e boa noite. Quero passar a palavra também ao nosso relator, também da Comissão de Economia e Finanças, o vereador Sérgio Camargo. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Eleven, boa noite, Erlen, boa noite, Zé Dimas, Melo, todos vocês que compareceram aqui nesta noite. Eu faço parte da Comissão de Economia desde o meu primeiro ano de mandato. E sou, fico no pé do Melo lá em todas as leis que ele manda para casa, porque a gente realmente sabe da importância do planejamento. E a gente acompanhou, desde o início, as soluções que foram apresentadas pelo Felício, claro que com a ajuda do Melo, para a economia dos gastos da cidade, até porque eles foram forçados a fazer isso, porque assumiram a prefeitura com 306 milhões de dívidas. E mais de 2 mil credores batendo na porta lá para receber as contas que não foram pagas na administração anterior. Então, forçosamente, tiveram que fazer esta economia e fizeram muito bem. Fizeram a lição de casa. No primeiro ano, adequaram as contas, negociaram com todos os credores. E no segundo ano, conseguiram começar a investir na cidade. No terceiro ano, infelizmente, nós fomos surpreendidos com essa pandemia, mas a cidade ainda continua com fôlego para poder passar por essa pandemia, graças ao planejamento, trabalho sério de toda a equipe. E a gente tem acompanhado isso, todas as leis, todos os pareceres que a gente faz, se vocês quiserem observar nos arquivos da Câmara, são todos muito bem elaborados, técnicos, preocupados realmente com a situação do mostro no município. acreditamos que essa crise vai passar, vai acabar, nós vamos passar por isso e vamos sair mais fortes e mais organizados ainda para o ano que vem. Se Deus quiser, a gente não sabe quem será o prefeito, mas seja quem for, vai pegar uma cidade organizada, uma cidade sem dívidas para poder administrar e a gente tem acompanhado esse trabalho que é agradecer a equipe do Mello, o Felício e a gente vê aí como foi diferente as administrações que em quatro anos puderam apresentar os resultados e está aí para todo mundo ver. A gente continua esse ano, é claro, atentos, primeiro agora a essa audiência pública e depois a LOA, onde essas sugestões de vocês é que vão ser incluídas na LOA, porque nessa audiência de agora é mais geral, dividido por secretarias e depois que as secretarias vão elaborar o planejamento para a execução do trabalho. Mas a gente agradece a sugestão de todos vocês e continuamos à disposição. Obrigado, boa noite. Antes de encerrar, quero dizer a todos que as sugestões de vocês serão levadas à Prefeitura, porque muitas delas, como o secretário Mello já mesmo mencionou, já poderão ser atendidas já esse ano ainda. E as demais, certamente, poderão ser incluídas na LOA. Agradecer ao secretário Mello, ao Erlen, ao vereador Roberto Deleven, ao vereador Sérgio Camargo e à nossa equipe secretariando, que está anotando tudo, depois tem um trabalho posterior, até dia 4 ainda estamos recebendo sugestões, também a equipe do cerimonial. Então, nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada esta audiência pública. Boa noite a todos. Tchau, 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 tchau.